Hoje nós tivemos, é uma graça que acontece de tempos em tempos, em que a Assunção de Nossa Senhora cai num domingo. Normalmente cai num dia de semana, num outro dia e tal, mas esse ano caiu no domingo, onde nós podemos então comemorar a Assunção de Nossa Senhora no nosso meio. O que é a Assunção da Nossa Senhora? A Assunção de Nossa Senhora foi, ou a Assunção da Virgem Maria, como também é conhecido, foi instituída oficialmente pelo Papa Pio XII, em 1950. Mas o Papa não colocou isso simplesmente porque ele acordou um dia e disse, olha, vamos fazer a Assunção de Nossa Senhora algo oficial. Na verdade, desde o início, desde o primeiro século, não primeiro século, mas desde o primeiro século, os padres da Igreja já tinham Nossa Senhora como tendo sido Assunta ao Céu. O que quer dizer isso? Quer dizer que após a vida dela aqui na Terra, ela foi levada de corpo e alma, elevada de corpo e alma ao Céu. que é uma promessa, como está na Carta de São Paulo aos Coríntios, uma promessa para todos nós. Sim, nós, dia, nós vamos morrer e a nossa alma vai subir ao Céu. Mas, ou seja, esse é o nosso intuito. Mas também, chegará o dia, um julgamento final, em que não só a nossa alma estará no Céu, mas também o nosso corpo estará ressuscitado, nós teremos um novo corpo, um corpo ressuscitado, assim como o de Cristo. Esta é a promessa. Então, ou seja, isto é o que se fala nos Evangelhos, e isso é o que Jesus fala no Evangelho, e o que se fala em todas as leituras, por todo lugar. Ora, a primeira cristã que fez parte dessa assunção ao Céu de corpo e alma, foi justamente Nossa Senhora. Ela que abriu o caminho para todos nós. Ela foi essa que foi cumprida a promessa, assim como o próprio Isabel vai falar na saltação. Não é mesmo? Ou seja, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E Ele promete não só a ela, mas também a todos nós. Que Maria foi assunta ao Céu, como eu disse, ou seja, desde o primeiro século, os padres da Igreja já confirmavam isso, já sabiam disso, por várias coisas que nós temos na Bíblia, que nós vamos falar aqui um pouco, até mesmo alguns dos reformadores protestantes na Idade Média proclamavam isso com certeza. Martinho Lutero era um deles, e falava que não tinha dúvida da assunção de Nossa Senhora. Antes, muito antes, do Papa Pio XII falar sobre isso. Infelizmente, algumas pessoas hoje, talvez não gostam de assumir isto, mas existem outros reformadores da Idade Média, em que eles também, ou seja, acreditavam nessa assunção de Nossa Senhora como sendo, não dogma, mas uma realidade. Então, ou seja, é isso que aconteceu. Agora, se nós prestarmos atenção nesse Evangelho de hoje, o Evangelho de hoje, ele ficaria... Por que as pessoas do primeiro século tinham certeza disso? A gente sabe que Nossa Senhora, ela é chamada de a Arca da Aliança. Você sabe disso? A Nova Arca da Aliança. Por que ela tem esse nome, a Nova Arca da Aliança? Olha, o que tinha na Arca da Aliança, os judeus? Nós tínhamos lá a Palavra de Deus, certo? Ou seja, os livros da Escritura. O Maná, que era o pão vindo do céu, e nós tínhamos um cajado de um pastor. Pois bem, Maria é aquela que carrega a Palavra que se fez carne, carrega o pão que desceu do céu, como nós vimos no Evangelho da semana passada, que é Jesus, e Jesus também, que é um bom pastor, que tem esse cajado. Então, por isso, ou seja, Nossa Senhora é reconhecida como essa, a Arca da Nova Aliança. Por isso, ela é reconhecida dessa forma. E nesse Evangelho existe uma dica que talvez passe um pouco batido. Se nós formos lá em 2 Samuel, nós vamos ver que nessa região montanhosa da Judéia foi recuperada a Arca da Aliança. Foi recuperada dos filhos de Deus, que haviam tirado a Arca da Aliança, roubado a Arca da Aliança, e foi depositada na casa de um homem, nas montanhas da Judéia. Então, quem lê isso na época, naquela época, eles conseguem enxergar um eco vindo justamente disso. E, ou seja, quando Davi ficou sabendo que essa Arca da Aliança estava lá, ele foi até lá para poder trasladar a Arca da Aliança para um lugar sagrado, para um lugar mais próximo do palácio dele, certo? E quando ele fez isso, o que ele fez? Ele veio saltitando, dançando, rejubilando. João Batista fez o mesmo. João Batista rejubilou-se, dançou no ventre de Isabel, quando ouviu a saudação de Maria, diante da Arca da Aliança. Uma outra coisa, no livro, no segundo livro de Macabeus, existe também uma dica que às vezes as pessoas perguntam, o que aconteceu com a Arca da Aliança no Antigo Testamento? Olha o profeta Jeremias, lá em segundo Macabeus, capítulo 2, ele fala justamente, ou seja, que Jeremias esconde essa Arca da Aliança no Monte Joré. E então, ou seja, ele coloca umas pedras para poder bloquear e o caminho não é mais achado, até tem alguns discípulos dele que vão tentar marcar o caminho e tal para poder achar novamente, ele fala, não, 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 isso aqui não é para poder ser encontrado. A Arca da Aliança só vai retornar quando Deus se recordar do seu povo e lembrar-se da sua misericórdia. Ora, o nome Zacarias, que foi a casa onde Isabel entrou, chama exatamente Deus recordou. Muito interessante todas as coincidências, ou seja, o que o texto nos diz, por isso, ou seja, a gente fala até da coincidência de deusidência, mas por isso, ou seja, o Senhor, ele elevou então a Maria. Porém, quando nós vamos no livro do Apocalipse, nós vemos uma, meio que uma batalha, algo trágico, uma luta, e essa luta acontece eternamente. Essa luta que São João vai então descrever aqui, onde esta mulher está sendo perseguida por um dragão, onde esta mulher, ou seja, o dragão procura devorar o filho, Deus então coloca esse filho a salvo também, e depois coloca a própria mãe a salvo, onde ela vai encontrar um lugar, um deserto, onde Deus reservou para ela. Pois bem, por que essa batalha, por que nós temos toda essa batalha, ou essas coisas que acontecem? As batalhas de Deus não são iguais as batalhas dos homens, iguais as batalhas que nós entendemos. As batalhas, por que senão não teriam graça? Se fosse somente com armas, que se apresentasse diante de Deus, ninguém teria chance. A questão é que a batalha é uma batalha espiritual. E para essa batalha espiritual, é que nós realmente contamos com a intercessão, sempre com a intercessão de Maria, de Nossa Senhora. Então, quando nós rezamos o texto, quando nós fazemos as nossas novenas, quando nós fazemos as nossas orações, nós estamos buscando fazer-se cumprir a vitória da batalha, para que a promessa de Deus possa se cumprir, não para mim, não para o Pai, para todos, para todos, porque esse é o plano de Deus. O plano de Deus é buscar a salvação de todos. Para isso nós temos uma batalha pela frente. Hoje, inclusive, aquelas pessoas que talvez são devotas, ou seja, de São Miguel, por exemplo, começa-se a quaresma de São Miguel. São 40 dias de orações, de terço, que as pessoas rezam, rezam as orações, para que possam, então, ou seja, vencer essa batalha. Porque São Miguel, o arcanjo, é justamente aquele que pisa na cabeça do dragão. O dragão que queria buscar a humanidade. O dragão, descrito no Apocalipse, que quer ir atrás de todos nós. Mas não com armas que nós fabricamos, mas com armas espirituais. Por isso, esta briga precisa ser levada a sério e precisa ser uma briga espiritual. Que a gente possa nos armar, então, com o texto, com a oração, com a Eucaristia, com a Santa Missa. Que nós possamos nos armar e pedir a intercessão de Nossa Senhora, dos Anjos e Arcângeles, para que todos os santos, para que eles possam nos ajudar a salvar, não somente a nós, mas a toda a humanidade. Nós, então, nesse dia da Assunção, busquemos, então, esse compromisso. O compromisso de buscar a Assunção de todos. Profecemos a nossa fé. Creio em Deus.